Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone, aqui de Orlando, trazendo pra vocês mais um vídeo de uma casa exclusividade Pavone. É uma casa de temporada aqui no Windsor Island Resort, por... o preço eu falo no final, mas vocês vão adorar essa casa. Dá uma conferida nas imagens aí, que eu já volto, já já. É isso aí pessoal, vamos lá, estamos aqui. Essa casa fica no condomínio Windsor Island Resort. O que é esse condomínio Windsor Island Resort, Pavone? Pra quem já me segue, já sabe que há muitos anos a gente começou a vender isso daqui acho que em 2019, e a gente vendeu quase 80 propriedades aqui, só no meu time. Na minha opinião e na opinião de muitos profissionais da área e das administradoras, o melhor condomínio de temporada, o melhor condomínio pra você trabalhar no mercado de temporada, de casa de férias, aqui na região de Orlando, perto da Disney. Por que que ele é eleito dessa maneira? Ele é novo, então a gente começou a vender em 2019, as casas são 2020 pra cima. Que nem essa casa aqui, eu já vou olhar na minha colinha aqui, que é o ano 2021. Então é uma casa novinha. Ele tem um dos clubhouse, bota as imagens aí, editor. Ele tem um dos clubhouses maiores, mais bonitos, com maior quantidade de atrações, com barzinho, com academia, com escorregador, com quadra de vôlei, com um monte de coisa de entretenimento. Porque a gente tem que entender que o entretenimento é o que atrai esse turista pra cá. Outra, as casas todas são de cinco dormitórios pra cima. Essa que eu vou mostrar pra vocês, que é um townhouse, um sobrado geminado, é de cinco dormitórios, quatro banheiros, um lavabo, piscina privativa aquecida. E o preço fica perto dos seus 500 mil dólares, eu já vou falar pra vocês. Então esse é o Windsor Island Resort. Pra você que não conhecia, agora acabei de te explicar. Pra você que já me segue, tá cansado de ver aqui o Windsor. Bom, foi o último lançamento que a gente teve. Agora a gente trabalha o Windsor K, que é uma cópia desse condomínio, que é da mesma construtora, as mesmas plantas, mas vai entregar só o ano que vem. Então hoje é a melhor oportunidade, porque já é maduro, já tá funcionando, já tá sendo ocupado. E essa é uma oportunidade de exclusividade pra vocês. Vamos conhecer um pouquinho a casa. Pessoal, essa casa, ela tem cinco dormitórios, quatro banheiros. Então logo no primeiro andar a gente já tem esse dormitório muito bem decorado aqui, cama de casal e tem um banheiro completo na frente, sem banheira. Isso é muito bom pro pessoal já de idade, que não quer subir escada e tal. Aí lá em cima nós vamos ter mais os outros quartos e os outros banheiros. Aí a gente entra nesse ambiente de cozinha. Aqui os gabinetezinhos brancos, clarinho, piso clarinho. A sala aqui extremamente bem decorada, ambiente todo conectado com sala de jantar. Eu adoro esse material aqui, eu não lembro o nome. Se você sabe o nome desse material aqui, deixa no comentário do vídeo pra gente aprender em inglês e em português. Bom, aí o que acontece aqui? A gente tem toda essa área de lazer do lado de fora. E essa casa em específico, ela não tem vizinhos no fundo. Então você tem uma privacidade muito maior. Então mais um ponto positivo pra ela. Quando a gente vem pra fora, a gente tem essa área de lazer. E olha que legal ali no fundo. A gente tem o muro, então você não tem vizinho. A gente tem vizinho de um lado, vizinho do outro. Mas você não tem ninguém olhando pra você lá. Lembrando que a piscina é aquecida. Essa tela, todas as casas daqui da Flórida obrigatoriamente tem que ter pra cuidado das crianças. E aí não só isso. Nós vamos ter o que aqui? Mais um lavabo. Então o pessoal que usa aqui a área de lazer não precisa subir pra usar o banheiro. Já usa esse lavabo. E lá do outro lado a gente tem um armário. Isso mesmo. Por ser uma casa de temporada, esse armário que a gente tem serve pra você guardar as suas coisas pessoais. Então eu lembro lá quando eu mudei pros Estados Unidos. Antes de mudar pros Estados Unidos eu tinha casa de temporada. Então eu deixava aqui dentro o quê? O meu travesseiro, o meu edredom, a minha faca de churrasco, o sal grosso que eu trazia do Brasil. Não vendia aqui na época ainda. Um, dois vinhos que eu gostava de tomar. Às vezes uma garrafa de alguma coisa que sobrou. Um temperinho, alguma coisa. Deixava guardado aqui. Pra quê? Pra quando eu viesse eu recolhia as coisas da casa e usava as minhas. Agora vamos lá em cima pra você ver que ambiente confortável que ela é em cima. Ai, 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 ai. Mais uma escada, pelo amor de Deus. Bom, chegamos aqui em cima. Ela tem essa sala. Não só isso. A gente tem a lavanderia aqui em cima também, escondidinha. Tá aqui as máquinas. Lembrando que a casa de temporada você compra ela mobiliada do jeito que tá. É, o preço que eu vou passar pra vocês é assim. Do jeito que você tá vendo. Aqui nós vamos ter dois quartos, tá? Vocês me desculpem, não deu tempo de eu abrir a persiana ali. Mas ela ficou, dá pra você ver direitinho. Dois quartos. Você vê um casal, um solteiro que compartilha esse banheiro aqui. Então nós já falamos de um dormitório lá embaixo. Dois dormitórios aqui em cima, esses dois. Mais duas suítes aqui desse lado. Então eu vou ter uma suíte menor, que é essa daqui. Eles fizeram esse papel de parede no teto. Ficou muito bacana. E aqui a suíte master. Suíte master. Banheirão, grandão. Bom, gente, essa é uma casa de 2.283 pés quadrados. Ou seja, quase 200 metros quadrados. Por ser um sobrado geminado, não tem garagem. Então não dá pra fazer o clube na garagem. Não dá pra você parar o teu carro na garagem. Mas a gente tem vaga lá fora. Cinco dormitórios, quatro banheiros e um lavabo. Construído em 2021, mobiliada, na frente do Clubhouse. Eu esqueci de falar. Câmera, bota aí, abre a porta. Lá na frente, tá vendo lá na frente? Em cima do meu carro, ali é o clube. Tá vendo ali naquela... Dá um zoom aí, câmera. Aquele negócio ali é o clube. Então você vai a pé. Uma casa extremamente próxima do clube. Condomínio fechado. O clube pertence ao condomínio. Valor de condomínio perto dos seus 550 dólares por mês. Inclui jardinagem, pintura externa, o clube, segurança 24 horas, internet, TV a cabo e manutenção de telhado também, pintura externa do building. Tudo incluído já. Você vai gastar só com água e luz. E o limpador de piscina e a administradora. Ocupa super bem. Normalmente, agora a gente tá num ano assim de baixa, né? Mas normalmente a gente faz 75% de ocupação numa casa dessa. Diária média aí perto dos seus 225 dólares, tá? Então a gente consegue ter aí uma... Se você der uma entrada aí perto de 35%, você praticamente vai conseguir zerar a tua operação, tá? Que hoje o juros tá um pouquinho mais alto e tal, mas vamos lá. Como é que você compra essa casa? Qual é o preço? Primeiro vem isso. Ela tá 524 mil dólares, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Promoção do Pavone Corretor pra vocês. Essa casa vai sair 515 mil dólares, exatamente. 515 mil dólares vocês estão recebendo em primeira mão isso daqui. 515 mil dólares do jeito que você tá vendo. Você que é brasileiro pode comprar a partir de 25% de entrada. Os juros já começaram a cair, então tá 7,25 pra você que é estrangeiro. Pra você que é residente americano, já tem documentação e tal, você pode comprar essa casa a partir de 10% de entrada, até 5% dependendo do teu cenário. Mas normalmente 10% de entrada e poder rentabilizar o teu produto. Então, tá pensando em comprar uma casa igual essa daqui? Gostou dessa? Ótimo, me liga. Vamos fechar negócio que vai voar. Gostei dessa? Ah, mas eu queria ver outras opções. Também tenho outras opções. Mas essa daqui é o melhor negócio, principalmente por causa da proximidade com o clube. Entre em contato com o Pavone Time. Entre em contato com o link que tá aqui embaixo. Também vou deixar aqui embaixo um link mostrando o clube. Eu fiz um vídeo só falando do clube. Ó, esse vídeo aqui. Tá vendo essa capa aqui? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí você entra lá e assiste e entende a infraestrutura de lazer que tem esse condomínio pra você curtir as férias com a tua família, pra você curtir com os teus parentes e pra você alugar enquanto você não tá usando e dolarizar o seu patrimônio. Gente, recado dado. Agora eu vou pra outra casa mostrar pra vocês num outro condomínio e a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.